Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, dia 20 de setembro, 11h16, a gente ainda não tinha feito nenhuma operação hoje e eu entrei na nossa primeira operação aí agora, tá pessoal? Vamos ver aí o que é que a gente vai fazer. Eu entrei vendido, tá? O preço rompeu o topo anterior aqui, chegou no ponto de marcação meu aqui, de onde ele não tinha passado no quenio anterior, por isso que eu entrei vendido aqui, tá? Já deixei uma outra ordem de venda nesse ponto aqui, se ele pegar ele já puxa o meu médio e vem me pagando. Então vamos ver o que o preço vai fazer. Já pegou? Minha ordem? E agora vamos ver a sequência. Ele vindo aqui me pagar. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, tá? Só mostrando a estratégia que eu estou utilizando aqui, tá pessoal? Lembrando para vocês aí que eu estou operando aqui nesse gráfico de 15 minutos. E vamos ver o que é que o preço resolve fazer. E a gente aguarda. Já estou vendido na operação. Vou buscar um objetivo de 500 reais no menor prazo que eu conseguir. Então vamos ver o que é que a gente consegue, hein? E vamos que vamos. Olha, já me pagou mais um contrato. Eu vou esticar meu alto pra cá. Eu preciso aproveitar essa operação que eu fiz pra pôr mais dinheiro no bolso. Então se eu ficar saindo da operação e entrando e saindo e entrando não ganha dinheiro, pessoal. É por isso que eu falo. Quer ganhar dinheiro? Tem que fazer operações com objetivo. Qual que é o meu objetivo? Pôr dinheiro no bolso. Eu nem marquei meu gráfico hoje. Só estou seguindo as marcações que eu fiz ontem, tá pessoal? Mas pra ter uma ideia aí Quando você marca, né? Direitinho. As marcações funcionam, né? Então. O que eu estou fazendo aí? Aguardando o preço vir aqui e me pagar, tá? Deixa eu ver quanto que ele vai me pagar aqui. Pra ver se eu já consigo fechar aqui os 500 reais. Poucas operações, que é o que eu quero, tá pessoal? Se não, eu dou uma alavancada aqui. Na variação do preço, eu alavanco. Porque o que eu quero é fazer poucas operações e bater minha meta logo. E, mercadão, tchau, obrigado. Entendeu? É isso que eu quero. Percebem as minhas marcações de ontem aqui, ó. E a gente vai, né? Pra quem só opera 5 minutos, eu posso colocar aqui nos 5 minutos. A gente acompanhando 5 minutos pra você ver o preço andando mais rápido. Pra você entender melhor o que é que eu fiz. Tá? E a gente tá aqui, aguardando. Aguardando com toda a paciência do mundo. Então, estamos na nossa primeira operação. E vamos ver se a gente já põe uma uma graninha no bolso. E, mercadão, tchau, obrigado. Entendeu? E essa paciência, tá? Tem que ter a paciência. Eu continuo vendido aqui, tá? E o meu stop já tá aqui, ó. Definido aqui. Então, tá dentro do meu gerenciamento. O stop. E pro vídeo não ficar muito longo. Hoje eu vou dar uma pausa. Eu dou uma pausa no vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo. Tá? Depois eu volto. E mostro pra vocês o que aconteceu. Eu acho que fica melhor assim. E assim a gente não não faz um um vídeo de duas horas, três horas, que é ruim. ó, ele me estopou. Então, eu tomei o meu primeiro stop aqui, ó. 180 reais de stop. O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar vendido, tá, pessoal? Ah, mas o preço tá subindo e você vai vender? Sim. Eu ainda acredito. Deixa eu dar uma olhada aqui. no meu... nesse ponto eu vou vender de novo. A hora que ele bater nessa minha marcação. Deixa eu ver aqui. Eu vou vender de novo. eu já vou vender agora, tá, pessoal? E vou vender pesado. Aqui, ó. 50, 50 contratos eu vende. Ah, mas você vendeu. Nossa, mas você nem esperou. É, eu não esperei. Eu já tava no finalzinho da vela, por isso que eu vendi. Se a vela tivesse na metade, eu esperaria mais antes de fazer o que eu fiz. exatamente o que eu fiz. Vender. 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 E vou guardar. Ver se o preço vem fazer o que eu quero. Eu quero pagar minhas ordens, tá? O que eu quero? Pagar minhas... O que o preço pague minhas ordens. Então, essa operação já não sai mais negativo. Então, tava lá, ó. 180 reais de estoque. Eu mostrei pra vocês o ponto. O ponto de correção. Onde você pode fazer o médio, onde você entra de novo na operação. Onde você alavanca uma operação pra buscar resultado. É isso. É você entender os pontos de negociação do preço. É isso que eu tenho que fazer. Pra você entender como que você deve operar, onde você deve operar e quando você pode operar. Pesado. Por isso que a maioria do... dos traders eles perdem dinheiro por não saber o momento de entrar alavancado numa operação. Por não saber que se pode entrar realmente alavancado numa operação. Então, ele fica lá perdido. Então, aí joga dinheiro fora por causa disso. Então, o que que a gente faz aqui? Eu vou aguardar, tá? Esse estoque tá muito colado. Eu vou deixar ele aqui, ó, no meu ponto de cobertura. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Essa linhazinha é o ponto de cobertura. significa que até chegar nela se o preço voltasse aqui pra me estopar até chegar nela eu ainda fico no zero a zero. Mas eu não fico negativo. Entendeu? Ó, quanto que eu tenho de ponto de cobertura se você vai ver aqui, ó é quanto falta pra mim ficar no zero. Então, eu vou trabalhar o meu stop dentro do meu ponto de cobertura. Não tem nada a ver com stop técnico, tem nada, né? stop financeiro. Não, é o meu financeiro. Eu tô gerenciando a segunda operação que eu tô fazendo onde eu já saí do loss que eu tava. Acabei de ser de tomar o loss e já entrei de novo. Eu entrei de novo, tirei o loss e já tô positivo. Eu poderia ter saído aqui um pouco mais positivo, mas eu vou deixar minha operação de venda aqui porque se ele subir mais um pouquinho eu vou apertar mais um pouco na venda. Por quê? Porque pra mim aqui é uma região de venda. Tá onde o preço na verdade já vai ficando caro e os players eles buscam zonas de liquidez do preço. Eu tô até vendo aqui numa outra tela num gráfico um pouco maior se existe alguma outra região de zona de liquidez. E na verdade o preço até tem uma outra região onde ele pode bater e aí sim eu entrar mais pesado na operação. Entendeu? Essa linha aqui. Nessa linha se o preço subir eu vou entrar vendido de novo. Aqui. 120.261 a gente põe 2.60 tá? Porque já redonda. Então aqui nessa região do 120.260 se o preço chegar eu vou entrar e bater pesado vendido aqui. É assim. E é isso que eu vou fazer. se o preço me estopar eu vou apertar e vou entrar pesado vendido ali. Ó tá aí eu vou até bater um pouquinho antes aqui ó mais uma ordemzinha se ele subir e me deixar um pouco mais negativo tem problema. de repente ele paga depois sobe porque pra mim aí são regiões de venda ó que bacana ó ele já me pôs um dinheirinho no bolso tô com meus stops definidos aí já me pagou eu ainda não mexi lá ó naquele ponto de stop meu tô dentro da mesma operação daquela operação lá da minha segunda operação ó vamos ver se o preço vai fazer o que eu acho que ele vai fazer e a gente vem seguindo a técnica na técnica tá lembrando que se ele chegar aqui ó eu vou até colocar em vermelho essa linha aqui aí você vai entender melhor porque que eu porque pra mim ali é uma resistência muito forte onde tem muito vendedor posicionado se o preço chegar até ali ali eu vou bater pesado caso ele venha antes eu acredito que ele venha buscar essa minha outra linha aqui ó eu vou até mudar ela de cor agora pra você ver o range de negociação que esse preço pode estar trabalhando é isso aí ó é assim tá pessoal que eu trabalho eu trabalho a movimentação do preço e agora vamos ver o que que ele vai fazer não o pessoal que assistiu o meu vídeo ontem aí viu eu ensinando o pessoal o risco de você entrar extremamente alavancado numa operação a ganância é assim meu objetivo é que o vídeo fique curto que ele não fique muito longo que eu atinja aqui os 500 reais rápido pra eu poder encerrar esse vídeo e na verdade eu já tenho um compromisso e já deu o horário que eu gosto de operar eu gosto de operar até 11h30 no máximo até meia dia raramente na parte da tarde só quando na parte da manhã o preço está muito 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 congestionado e não sai de uma região aí eu sei que não vai dar operação aí eu opero na parte da tarde caso contrário eu gosto de operar até 11h 11h30 bateu minha meta mercadão tchau obrigado e vou fazer outra coisa e é isso que tem que fazer tá definir uma estratégia ter um plano de trade buscar teu objetivo e sair do mercado não é ficar aí ganhando dinheiro e depois devolver tudo que você ganhou por causa da ganância porque você ai porque o amiguinho do grupo do whatsapp ganhou dinheiro você tem que ganhar também não cada um cada um cada um faz seu resultado o importante é você ser lucrativo ganhar dinheiro todo dia aqui que eu vou fazer eu preciso bater esses 500 reais resolvo e assim você tem assim com esse meu operacional aqui você está entendendo o que é buscar valores porque as vezes você fala assim eu quero ganhar 500 reais por dia você percebe o quanto você precisa ter na conta para entrar por exemplo com 20 contratos aí o cara fala assim não é 2 mil reais no mini índice se eu tiver 2 mil reais eu posso operar com 20 contratos não pode não pode porque você não vai conseguir operar 20 contratos com 2 mil reais na sua conta não dá o primeiro drawdown que o preço te der ele vai te estourar sem contar que você vai estar trabalhando com uma margem por exemplo se você tem 2 mil reais na conta que teoricamente você poderia estar usando 20 contratos você tem que entender que a corretora vai te estopar com 70% desse valor né então com 1.400 reais negativo você tem um stop compulsório da corretora você já perdeu já está estopado então o que você faz não opera alavancado desse jeito 2 mil reais na conta ah eu acho assim pra você operar extremamente alavancado é assim dois contratos é isso aí não adianta você querer encher a mão nos contratos que você vai fazer besteira vai quebrar sua conta vai se frustrar vai falar que o mercado não funciona que estão te roubando que tem alguém monitorando sua conta que a corretora esquece isso aí tudo é besteira tá é você você que tem que saber posso alavancar não posso alavancar eu vou assumir esse risco não vou então é você que tem que saber isso daí gerenciamento de risco por isso se você seguir o gerenciamento de risco aprender a operar nos pontos certos fazer operação no momento que o preço está te mostrando que ela tende a fluir para aquela tua análise a probabilidade de sucesso é muito maior então pessoal a gente vai o que a gente vai levando vamos lá eu entrei alavancado agora nessa nessa operação porque eu quero ver se eu faço 500 reais logo aqui eu estou assumindo o risco de tomar um estoque aqui pessoal e aí você percebe que é isso que você faz toda vez que você opera que você assume um risco é isso que você tem que entender se a sua conta se o seu bolso aguenta assumir um risco desse daqui a partir do momento que você entendeu isso e que você sabe o que está fazendo pão no gato vai para o abraço e ganha dinheiro ah mas olha só o preço está subindo e você está operando contra a tendência eu estou fazendo uma operação contra a tendência sim operações contra a tendência para que sejam efetivas e mais e mais assertivas elas tem que ser operações curtas tá operações de scalp operações que duram aí no máximo no máximo cinco minutos ou quando você está operando no gráfico de cinco minutos para que elas se tornem mais efetivas para que você consiga extrair delas um resultado pois se você entra na operação contra a tendência e acha que dez minutos quinze minutos o gráfico vai voltar você já perdeu já vai ser estopado ele não volta e é isso que você tem que entender é isso que as pessoas não conseguem entender quando estão operando quando ganham dinheiro devolvem tudo e é isso essa é a grande dificuldade do trader não gerenciar o risco né não analisando o número de contratos que ele está colocando para operar trade no achismo achando que achando que o preço vai fazer isso achando que o preço vai fazer aquilo cara o achismo te mata o achismo é o que te quebra então enquanto você ficar achando que o preço vai fazer determinada coisa você não vai ganhar dinheiro agora outra coisa que você tem que perceber você percebe quanto tempo que demora quantos contratos você tem que colocar numa operação para atingir aquele resultado que você acha que é pouco ai 100 reais por dia é muito pouco porque eu vi o cara lá e faz 5 mil ai 500 reais por dia é pouco eu quero fazer 10 mil você percebe quanto tempo demora para fluir uma operação e quantos contratos você tem que usar numa operação para para o preço atingir o objetivo que você quer é isso que você tem que aprender esses detalhezinhos que você tem que aprender a analisar para parar de se iludir com um monte de mentira que os caras contam para você e você acredita entendeu para com essas besteiras de que ai day trade ele não é difícil mas ele é técnico não adianta o cara achar que vai ganhar dinheiro o achismo só vai te fazer perder dinheiro então assim eu estou aí querendo 500 reais só que o horário que eu estou operando é um horário ruim eu não gosto de operar depois das 11 e meia eu não gosto por que? porque o mercado fica mais lento demora mais para te pagar tem menos liquidez então assim eu gosto de operar de manhãzinha hoje felizmente eu tive um outro compromisso não consegui entrar na abertura do mercado fazer minha grana logo ali e ir embora que é o que eu gosto de fazer ai você vê o mercado nessa parte da manhã aqui ele também ficou consolidado nessa região e ai você tem que observar isso onde ele está trabalhando a região que ele está trabalhando e é isso que eu estou fazendo tá e se ele demorar muito também pessoal para o vídeo não ficar muito longo eu encerro aqui e termino por hoje o importante é eu fiz uma operação coloquei um dinheirinho no bolso já está tarde já está na hora de encerrar o meu dia não é um horário legal para ficar operando eu posso me dar por satisfeito e falar assim ó vem aí aqui ó duzentão trezentão vou encerrar meu dia e parar por aqui mesmo você tem essa opção entendeu aqui pessoal se esse se o preço passar desse ponto aqui ó onde eu coloquei meu estoque ele pode subir até aquele ponto lá que eu marquei que é a venda forte mas eu não quero voltar com o preço até lá entendeu eu não quero eu quero sair logo dessa operação eu quero pôr meu dinheiro no bolso eu tenho outra coisa para fazer eu não vou ficar operando muito no mercado hoje é isso que eu quero eu vou fazer mais uma uma batidinha de scalp aqui sempre a favor da minha operação tá pessoal eu tô vendido eu não vou fazer scalp comprado essa noção você tem que ter né se eu tô vendido eu ponho uma ordem de compra aqui eu estopo a minha operação e viro a mão eu tô vendido então eu tenho que fazer um scalp dentro da minha operação eu fiz um scalp vendido então eu aumentei o número de contratos na posição que eu tava vendido é isso que eu tô fazendo tá por quê? porque já é tarde pessoal o mercado fica lento já é difícil do mercado te pagar essa hora então o que acontece ó eu aumentei minha posição eu quero fazer dinheiro logo e embora do mercado é isso que eu quero então eu tô aumentando minha posição tá e lógico que eu tô aumentando meu risco se esse preço dá um estouro lá pra cima eu tomei um estopão e aí é isso que você tem que entender é o poder de decisão que você tem a hora que você tá operando esse esse teu poder de decisão é o que vai destruir tua conta ou te fazer ganhar dinheiro é lógico que pra ter esse poder de decisão você tem que entender o que você tá fazendo eu aqui alavanquei a minha posição contra contra a tendência num ponto que pra mim é um ponto de vendedores onde o vendedor vai tentar empurrar o preço pra baixo e aqui ó ele pode estopar esses quatro contratinhos que é aquele meu stopinho que até agora eu não mexi meu ponto de cobertura tá aqui eu poderia deixar todas as minhas ordens de stop aqui mas se eu fizer isso é automático tá pessoal é o robô o robô vem te buscar você coloca o stop colado aqui o robô vem te estopa depois ele faz o que ele tem que fazer se no caso ele for descer e seguir a minha operação de venda contra a tendência percebe o que eu falei ó contra a tendência eu tô vendendo contra a tendência e aí você vai tendo aquele entendimento qual operar a favor da tendência sempre é o aconselhado a favor da tendência o preço tende a fluir muito mais fácil então é isso que você tem que entender eu quero que ele venha eu quero que esse preço venha aqui embaixo ó mas se ele vier até aqui onde eu coloquei minhas ordens aqui pagar minhas ordens aqui eu já saio dessa dessa operação lucrativa com grana no bolso já fico tranquilo bato a minha meta aqui encerro o vídeo mercadão tchau obrigado e amanhã tem mais se Deus quiser é isso que eu eu tô buscando fazer não sei se ele vai respeitar a minha análise vai começar a descer aqui né vindo até pelo menos essa essa linha aqui ó vamos ver se ele viu ele bateu a minha meta eu paro tá pessoal porque de novo vou repetir quase do horário esse horário é um horário ruim de operar é um horário que diminui muito a liquidez do mercado então a probabilidade de você ser estopado pelo robô pelos HFTs é muito maior então assim é um horário que pra mim não é mais interessante ficar operando esse horário eu quero que ele pague a minha ordem aí e vamos ver eu tô quase chegando onde eu quero chegar aqui que é nos 500 reais pra poder se percebe que até agora eu não mexi naquele stop lá que tava definido ó eu entrei lá pesado alavanquei cheguei a ficar com mais de 20 contratos aqui ó e tá aí pessoal eu tô na operação é uma região aqui em função do horário ele pode lateralizar aqui pra acumular pra depois continuar subindo ou acumular e distribuir aqui pra baixo então só que é o horário o horário é ruim então eu não gosto de ficar operando nesse horário tá vendo que pra mim buscar esses cento e poucos reais aqui que tá faltando pra minha meta dos 500 tá demorando muito então eu não quero ficar operando por isso que olha o vídeo já tá dando aí quantos minutos? 31 minutos pessoal caramba tô demorando meia hora pra ganhar 500 reais cara você para e pensa assim né meu salário mínimo do cara que trabalha das 8 da manhã das 7 da manhã das 6 da manhã às 5 da tarde o cara ganha um salário mínimo uma vez você vem aqui em meia hora de mercado você faz meio salário mínimo é que agora o horário que eu peguei pra operar é um horário ruim se eu tivesse entrado mais cedo eu tinha lá uma casa tinha feito mil mais cedo agora é um horário ruim pra você operar entendeu? é o caso que eu falei por causa da liquidez mas você vem aqui e opera na bolsa e ganha dinheiro rápido assim e o cara ainda não dá valor o cara acha pouco você vem aqui você ganha 50 você faz uma operação você tem 500 reais na sua conta você faz 50 reais e acha que é pouco dinheiro você não sabe fazer as contas se você ganhar só 50 reais por dia você ganha 1.100 reais por mês uma operaçãozinha lá que você demora lá às vezes nem 5 minutos o cara não dá valor o cara acha pouco então é por isso que você não ganha dinheiro primeiro você não entende o valor do dinheiro né você não entende o horário pra operar você não entende quantos contratos você deve estar utilizando de acordo com a tua conta então você não entende esses detalhes que são extremamente importantes é o que realmente importa pessoal se ele bater aqui ele vai bater um pouquinho antes ainda da onde eu coloquei o alvo se ele vir pra baixo agora ele talvez bata um pouquinho antes então não sei nem se ele vai chegar bater no meu alvo aqui sem eu ter que mexer aqui não é que eu quero sair por causa do horário 10 pra meio dia já o mercado tá morto já esse horário aqui se ele pode ficar chicoteando pros lados aqui como eu disse acumulando aqui nessa região pra depois distribuir entendeu e aí você fica aí sambando no preço ah eu posso colocar 4 centão no bolso aqui encerrar minha operação vamos deixar mais um pouquinho só vamos ver o que ele vai fazer mas ele já bateu numa região onde ele onde ele pode vir buscar esse ponto que eu falei e eu não tô afim de ficar mais na operação eu tô afim de pôr o dinheiro no bolso e mercadão te obrigado entendeu e é ruim eu ficar alavancando a minha operação pra fazer mais resultado aqui por quê? por causa do horário você coloca muito muito contrato nesse horário você vai ficar amarrado numa operação você pode tomar um estopão aí estragar o teu dia por causa da ganância vamos ver o que ele vai fazer aí se ele me demonstra aí um pouquinho do que ele quer fazer pra eu poder tomar uma uma decisão aqui se eu vou dar uma avancada se eu vou deixar ele pegar meu estope aqui e zerar sair com trezentão em vez de quinhentos e eu quero encerrar por quê? Olha o horário pessoal onze e cinquenta e dois para com isso não é mais horário que você tá operando a não ser que você tá posicionado você entrou lá de manhã e falou assim não eu vou vou fazer uma análise aqui do do mercado vamos ver pra onde que o mercado vai eu nem fiz análise nenhuma já peguei aqui já entrei sentando o dedo aqui tá vendo ó eu nem vi o que ele tá fazendo desde o começo do dia lá é isso que você tem que entender tá meu stop aqui ó se eu fosse colocar meu stop no diário ele tá no lugar errado ele tinha que ser mais aqui ó aqui né eu quer ver ó eu vou arriscar no zero a zero meu stop ó tá eu posso sair do zero a zero ou eu vou ganhar dinheiro hoje ou eu saio no zero a zero e termino meu dia vamos ver aqui ó deixa eu ver aqui bacana tá vamos ver se eu vou dar uma alavancada no meu na minha operação aí eu te conto cara eu vou ter que pra mim bater essa meta logo eu ainda vou ter que dar uma roxada nesse valor nesse esses contratos aqui por causa do horário tá deixa eu ver é eu vou ter que dar uma vamos voltar lá por cinco minutos na região de acumulação pra ele buscar um ponto lá em cima e tá aí né pessoal que fica aguardando 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 deixa eu ver aqui ó se eu consigo dar uma escalpelada no preço aqui eu vou bater uma ordem aqui ai ai escalpelando o preço eu quero bater minha meta e terminar o dia tá pessoal é isso que eu quero encerrar minha operação se ele me paga ali aí baixa a nossa metinha aqui de quentão pronto tá aqui pessoal bati minha meta de quentão eu vou estar zerando aqui tá putz eu quero estar zerando aqui tá pessoal pra mim poder terminar minha operação aqui ou dinheiro no bolso não deu tempo de eu zerar no quinhentos aí e aqui o que a gente faz a gente vai levar o nosso stop stop gain é claro pra cá eu tinha que ter saído já da minha operação não deu tempo eu fui mexer na outra tela aqui não deu tempo de zerar essa operação aqui então na verdade eu já queria ter encerrado aqui no quentão mas tá bom aí pessoal deu pra você entender o que é que eu tô operando as regiões onde eu alavanco as minhas operações você entendeu o que que é você saber onde você pode alavancar a sua operação e onde você não pode alavancar ó aqui eu vou deixar naquele ponto que eu falei pra vocês que é onde ele bate e volta é onde eu vou tá bem alavancado ó eu coloquei cinquenta contratos agora é o seguinte ele tem que descer já me pagar e eu encerrar aqui minha operação ou você vai ser você toma um estopão tá então é jogo rápido pessoal é bateu pagou pagou não pagou você vem aqui mercadão te é obrigado zera e sai fora da operação entendeu ele tem que pagar rápido é uma região onde ele tem que bater já voltar e te pagar por isso que eu deixei aí as ordens estão aí pronto pagou agora eu venho aqui zera a minha operação bati a minha meta mostrei pra vocês os pontos que eu opero onde eu dou a pancada no preço onde eu alavanco como eu corrijo uma operação esse é o meu operacional pro vídeo não ficar muito longo você viu aí que horas que eu comecei a operar né pessoal olha aqui eu fiquei exatamente aqui 41 minutos por quê? por causa do horário se não tinha batido a meta rapidinho encerrado o meu dia antes mas a gente vai estar encerrando aqui com 665 reais e a gente lembrando que a gente tomou aquele primeiro stopinho lá de 180 reais e na segunda operação a gente vem aqui com o preço bate as ordens no lugar certo põe o dinheiro no bolso e mercadão tchau obrigado pessoal pra você que não entende o que é o meu operacional assista os meus vídeos curte se você gostou curte meu vídeo se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo se Deus quiser fui mercadão tchau obrigado tchau 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 tchau